Aê o Panaca, é o funk revolucionário, porra! Aê o Panaca, é o funk revolucionário! Um forte abraço pro real, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viam o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil E tal que fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proqueza e companhia Lancei uma nave, o invejoso pulou alto Falador, fala, 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 bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem, faz torçar até pra quem riu de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandidas querem dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Faz um mês de festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de praga e luibir Viva a vida no mar, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles exatam pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles exatam pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Nesse patamar, nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Barulado não aceita, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Aí é o Panaca, é o Vaque Revolucionário, porra Gostei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês É o Panaca, é o Vaque Revolucionário, porra Aí eu tava fazendo um churrasco, porra Tá ligado? Aí você chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai E também, mas meu pai não morreu, porra Eu tava fazendo um churrasco, porra, que eles quebrados E não nada, chegou lá em Black, porra Uma empresa que deu um nada, eu nãoabei Aí veio o pai e falou O que é que não? Para